A Premave recebeu através do BNDES um recurso de 3 milhões e meio de reais para elaborar um projeto que vai recuperar a mata ciliar em propriedades rurais do Alto e Médio Vale do Itajaí. Restaurar áreas degradadas da Mata Atlântica, contribuindo com a adequação de propriedades rurais, conservação de mananciais hídricos e da biodiversidade no Alto Vale do Itajaí, com essa finalidade há três anos. A Premave escreveu o projeto junto ao BNDES e agora foi contemplada. Foi aprovado e ele está iniciando agora, tem uma duração de três anos. E ele envolve aproximadamente 600 a 700 propriedades rurais de pequenos produtores, agricultores familiares aqui do Alto Vale. Ele é destinado então à recuperação das áreas de preservação permanente, junto com proprietários rurais. Então, aquele agricultor que tem a necessidade, que tem o interesse em estar de quando a sua propriedade, frente ao Código Florestal, ele pode estar procurando a Premave, onde nós vamos estar passando toda a orientação técnica de como ele pode estar fazendo a restauração dessas áreas. No projeto serão investidos 3 milhões e meio de reais. E 16 pessoas vão trabalhar no programa. Para isso, eles passaram por uma capacitação. O Beto veio do Rio de Janeiro para apresentar novas ideias para a produção de mudas. Ganhar mais eficiência. Então, no caso do viveiro, a ideia é ter um sistema de produção que seja um sistema mais moderno. Então, hoje, por exemplo, eles produzem mudas em saquinhos plásticos. A ideia é poder produzir mudas em outros tipos de recipientes. E ganhar eficiência, quer dizer, fazer mudas de melhor qualidade usando menos recursos. O viveiro de mudas nativas também deve passar por uma modernização. Isso, nós fomos até São Paulo, no interior de São Paulo, visitar e conhecer alguns viveiros que trabalham com tecnologia de ponta e tentar trazer, coletar subsídios para aplicar aqui nesse nosso viveiro novo. Como produção de mudas em tubetes e produção de mudas em uma espécie de embalagem de papel reciclado, onde você não precisa, na hora de levar a muda a campo, retirar a embalagem. Você leva com a embalagem, planta e a embalagem é reciclável. Com certeza vai ter um aumento. Só para você fazer uma ideia, essa máquina que a Premave pretende adquirir, ela tem capacidade de produzir e encher 3 mil saquinhos por hora. Hoje, um trabalhador, da forma que nós estamos trabalhando, ele consegue, no máximo, encher até 2 mil saquinhos por dia. Para o programa, serão produzidas 450 mil mudas para restaurar 320 hectares no Alto e Médio Vale. Nós vamos doar as mudas, fazer todo o acompanhamento desse plantio e também estar doando uma parcela dos insumos que são previstos para a restauração. Isso vai depender de uma análise da propriedade, de cada caso, da situação da restauração que a gente precisar implantar nas propriedades. Mas para que você tenha água, para que você tenha controle de erosão, para que você tenha melhor qualidade de vida nessas áreas rurais e a floresta faz parte desse processo. Então, essas áreas degradadas, que hoje, na verdade, nem estão sendo áreas importantes para a produção, precisam ser recuperadas. E aí, essas técnicas ajudam a fazer com que essa recuperação seja mais rápida, mais fácil e que formem florestas de melhor qualidade em menos tempo para os agricultores.